Fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez, dessa vez com a segunda parte da raspagem dessa tinta aqui, descascando a corte, então segunda parte do vídeo, vamos descascar essa tinta aí, olha que bacana, lixei um pouquinho aqui É maple mesmo, cara, e tá bonito pra caramba Bom, tomara que ele todo seja bastante uniforme assim, né, e tem alguns veios bonitos e tal mas é uma caixinha de surpresa que eu vou encontrar aí Eu como, como se trata de maple, e maple é uma madeira bastante dura e resistente eu parti e pegue a ignorância pra não ficar 200 anos lixando Comecei com um lixa 60, que é uma lixa bem violenta, né, vai riscar tudo, mas engraçado que o maple é uma madeira tão legal, tão resistente, tão dura, que ele praticamente, com lixa 60, tá tá quase liso aqui, quer dizer, lógico que eu vou, depois vou diminuir o grão, né, vou deixar lá bem lisinho e tal, mas assim, mesmo com 60, tá bom de pegar já Resultado da raspagem aí da parte de trás, eu só raspei a traseira Porra, sinceramente, tá melhor do que eu esperava Não sei se eu vou conseguir dar uma, deixa eu ver se eu consigo um zoom bacana aqui Ainda tá com os restinhos de seladora e tal, ainda tem que lixar melhor Porque eu só lixei com lixa 60 E eu usei a lixa 60 justamente pra não ter muito trabalho, né, porque com a lixa 60 eu... Fica mais fácil, né, de remover a pintura E talvez seja aí que o pessoal tenha pecado lá em tentar lixar e não ter conseguido Porque a lixa 60 é uma lixa muito violenta, né, muito grossa E realmente, se fosse uma outra madeira aqui, provavelmente ia ranhar todo Mas como é um maple, pô, maple é muito legal E, pô, eu cacei emenda aqui, mas eu vou te falar Se tem emenda aqui, tem uma emenda aqui, eu acho que tem, não tenho certeza Porque se tem É muito bem feita Além da emenda ser bem feita Todas as... Todas as partes da emenda, eu acho que tem uma emenda aqui Eu acho Com certeza, muito bem feito Todos os veios estão certinhos Todos os veios correndo na direção aqui Do corpo longitudinal Pô Sinceramente, tô muito, muito satisfeito Até agora, né, claro que falta a frente Eu não vi a frente ainda Mas até agora Tá sensacional Madeira pura Não tem enxerto Não tem farofa Não tem wafer Não tem, pô, não tem nada, bicho O maple, maple mesmo Na direção certa do veio Muito bem coladinho Tomara que a parte da frente também esteja boa, sim Ainda falta raspar melhor e tal, né Tem que alisar mais Mas por enquanto eu tô muito satisfeito É isso aí, galera Até a próxima Próximo vídeo Eu já espero estar com ela toda raspada Próximo vídeo Próximo vídeo